Hoje é dia 15 de outubro, dia do professor, a quem todos nós devemos o que aprendemos na vida, principalmente no início da nossa jornada. Por isso eu quero abraçar todos os professores. É por isso que eu tenho trabalhado muito para melhorar a vida de cada um. Nós conseguimos fazer o maior concurso da história para efetivá-los, para que possam ter estabilidade. Nós aumentamos o vale-refeição em mais de 100%. Nós resolvemos a questão dos 14%. Ninguém mais paga 14%. Eu encaminhei para a Assembleia um projeto para a descompactação da folha de pagamento, que foi achatado lá atrás, não por mim, por outros governadores. Mas eu quero fazer justiça com os professores que estão há mais tempo no magistério. 100% do Fundeb. Isso é um sonho. Ninguém fez isso até hoje, mas eu vou fazer, porque o professor merece. Quero que os professores contem sempre com o governador Jardim, para ser sincero e verdadeiro e um grande parceiro.